Na pandemia, no todo o período de isolamento que pegou também em 2021, muitos negócios menores, a pequena loja, enfim, sofreu muito, aquele comércio de rua, sofreu muito. As empresas, os grandes lojistas, por exemplo, que conseguem fazer venda digital, a venda pela internet, acabaram abocanhando esse mercado. Então, os varejistas que estavam ali, os grandes varejistas preparados para as vendas online, se saíram bem, diferentemente da loja pequena, no pequeno comércio. Bom, aqui de novo, a loja, esse varejo, que é mais sofisticado tecnologicamente, que tem escala para venda, são grandes negócios, são também mais formalizados. Eles não trabalham na informalidade, tem que emitir nota fiscal, tem que fazer tudo direitinho. E muitas vezes, a essa loja pequena, que está indo mal, muitas vezes ela está no informal. Então, isso também, o crescimento do market share, quer dizer, da participação de mercado desses grandes varejistas, dessas lojas que estão mais conectadas nos meios digitais, mas, claro, também recolhem mais impostos. Então, são coisas que têm efeitos transitórios, que não são bons no caso da inflação, mas não dá para a gente contar com esse impacto de forma permanente da arrecadação. Então, vamos lá.